No livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20 ao 27, Noé lança uma maldição que mudará a vida de pessoas, de milhões ou até bilhões de pessoas, por toda a história. E aí galera, beleza? Eu fui meio que provocado pelo Senhor X, porque é o seguinte, eu estava conversando com ele e ele falou assim, pô, eu acho muito incoerente, não foi essas palavras, mas foi mais ou menos o que ele quis dizer, eu acho incoerente um cara negro ser cristão, porque o cristianismo diz que os negros são amaldiçoados. Aí eu falei, ah bem, eu vou dar uma pesquisada disso aí e vou te responder em vídeo, beleza? E esse aqui é o meu vídeo resposta para o Senhor X sobre essa questão, beleza? Existe uma maldição que Noé lança lá no livro que eu falei, no trecho que eu falei para vocês, e vamos escutar a maldição aqui agora, beleza? E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Nesse trecho, nós vimos que, Essa maldição existe, beleza? Mas vamos pontuá-la certinho. Primeiramente, eu tenho que dizer que sim, essa maldição foi usada como justificativa para escravidão, e para segregação racial, desde a época de Noé mesmo, tá ligado? Desde a época antes de Cristo, os israelenses usaram, os cristãos usaram, realmente, para defender a escravidão. Até há pouco tempo atrás, acho que ainda hoje, nos Estados Unidos, ainda hoje, também no Brasil, né? O Feliciano usa essa desculpa de que os africanos são amaldiçoados, para falar um monte de bobagem. Tanto para querer extorquer dinheiro das pessoas, ou para defender realmente a escravidão, defender segregação racial, como eu já disse, E diversas outras coisas. Mas, para quem prestou atenção, aí no trecho da Bíblia que eu coloquei, A maldição é julgada sobre Canaã. Beleza? Lembra disso. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, ou abre uma Bíblia. Como eu disse, está no livro de Gênesis, do capítulo 9, versículo 20 ao 27. Então, a maldição é julgada sobre Canaã. E quem é Canaã? Canaã era o filho de Can, um dos filhos de Can, que viveu, morou, se estabeleceu, no local onde hoje seria a Palestina barra Israel. Não é na África. Então, o povo lá... Cara, é bem simples, é só vocês lembrarem de Êxodo. Quando eles estão saindo do Egito, eles estão falando, Ah, nós vamos para a terra prometida, a terra de Canaã. Por que a terra de Canaã? Porque lá Canaã viveu lá, caramba. É simples, é óbvio. Então, o que eu quero dizer? Canaã não é o pai dos negros. Canaã não é o pai dos índios. E sim, essa desculpa também foi usada para defender a escravidão dos índios no Brasil. E em outros lugares. Na verdade, essa maldição é usada para escravizar qualquer tipo de povo. Entendeu? Só que é errado. E os cristãos não são exatamente... Como eu posso dizer? Não podem usar essa justificativa porque é o seguinte. Cristo aboliu o Velho Testamento, aboliu a Velha Lei. Beleza? Como está escrito em... Ai, caramba. É primeiro... Segundo Coríntios, capítulo 3. Agora eu não vou lembrar mais o que que é. Onde está? Eu sei que está em Coríntios, capítulo 3. Tá? Depois eu vou olhar aqui. Eu deixo o trecho aí na descrição. Então, bem. A Velha Lei foi extinta. Cristo morreu para salvar todos. E disse para espalhar o Evangelho para todas as pessoas do mundo. Não fez distinção de raça. Não fez distinção de cor. Não fez distinção de credo. Não fez distinção de nada. Então, logo, essa maldição não se aplica aos cristãos. Os cristãos não devem usar ela como justificativa. E, como eu disse também, os judeus também não deveriam usar como justificativa porque não são negros. São palestinos. Aí entra na questão da Palestina, esse e aquilo, outro, tal, tal, tal. Mas é outro povo que mora lá. Não tem nada a ver com o povo daquilo lá. Bem, galera, acho que eu não fui bem profundo na questão da Palestina porque a intenção é simplesmente essa. Os negros não são o povo amaldiçoado. Na verdade, não existe nenhuma citação a cor de pele, a qualquer coisa, nesse livro de Gênesis. Pelo menos, aonde eu li. Tá? Se vocês discordem, deixem aí nos comentários. Beleza? Até a próxima. Fui. Fui.